Olha só quem tá aqui Meu Deus, subiu a escada todinha pra eu ver aqui Primeiramente, bom dia Bom dia pra mim, no caso, agora são 8 e meia da manhã No Brasil são 4 e meia da manhã Mas esse vídeo não vai ao ar de 8 e meia da manhã Então não importa, eu tô falando a hora Só pra dar uma perspectiva de espaço-tempo Pra você que está aí me acompanhando, me assistindo E entender o contexto do meu cabelo todo amassado Minha cara mal-humorada Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer na rua Nada importante, só a fidelidade, sendo bem sincero Eu quero procurar uns negocinhos assim pra... Sabe aquele negócio que você bota a sobrancelha e ela fica pra cima? Tipo aquele soap, soap brows É o nome da tendência Soap brows É sobrancelhas de sopa Tô brincando, sobrancelhas de sabão Que é basicamente um negócio assim, um produto que... Tem gente que passa sabão mesmo, viu? Pega sabão ali Acho que é de glicerina, né? Porque ele fica transparente Passa naquela... Eu ia falar na brush Qual o meu problema, véi? Não é brush É... Na escovinha, entendeu? E aí vai coisando assim E fica com a sobrancelhão assim E vamos dar uma volta ali pelo centro Entendeu? Comer alguma coisa Fazer alguma coisa Minha vida é basicamente isso aqui Acho que esse vlog vai ser um vlog assim Realzão Realzão Do dia Inclusive vai ter vários desse agora Divergindo meu lifestyle Vendendo minha vida na internet Expondo mais Que eu tô achando pouco E gente, uma coisa muito estranha que eu descobri nessa vida fit É que eu gosto de produtos fit Porque o pessoal fala que é ruim, né? E eu tomo um saque de gata Como se fosse um suquinho assim Depois do almoço Eu amo Delícia Pronto Tô arrumado pra ir pra academia agora Ó o meu look aqui, ó Uma bolsinha O casaco Eu realmente tô processando muito bem de manhã Eu tô fazendo look da academia no meu vlog É sério Tá brincando comigo Mas enfim, ó Shortinho aqui Preto Básico Cursíssimo Dá pra ver, dá pra ver, ó O resto de costas aqui O casaco é essencial Entendeu? Pra poder Se proteger do frio Enquanto a gente anda na rua Tá fazendo exatamente Oito Graus Com sensação de seis agora Tá frio E não é pouco frio não Tá muito frio Muito E eu saí na rua de shortinho Me acostumando, né Com a vibe Enfim, daqui a pouco eu volto, viu Pra ver o que a gente vai dar rumo aqui nesse vlog Mas ainda tô acordando Terminar os exercícios Depois a gente vive o dia Amigas O que é isso? As costas tudo doloridas Os braços tudo doloridos Eu tô assim, ó Eu tô assim Inclusive eu preciso fazer uma lista de coisas De possíveis coisas que eu vou tentar comprar Né? Porque eu tenho um déficit de atenção É sério E aí Eu Eu perco o foco muito fácil Basta eu entrar em um metrozinho que Eu já esqueço tudo que eu Até o que eu tava fazendo ali Pô, onde é que eu tô indo? Eu esqueço Eu esqueço completamente tudo E aí Vamos fazer uma lista Inclusive eu já esqueci realmente Tá, vamos lá Eu vou tentar achar um negocinho Para as minhas sobrancelhas Produto Sou Como é que escreve sobrancelha? Sobrancelha Ou é sobrancelha? Sobrancelha Antes de beber Se usa M, né? É sobrancelha Sobrancelha Ah, e eu tô levando, ó Uma ecoback que eu comprei Olha, ela é enorme, ó Olha o tamanho Olha o tamanho Cabe no ser humano aqui dentro Aí Eu comprei essa ecoback grande Porque, às vezes Quando a pessoa quer fazer Umas feiras assim No supermercado Comprar Umas comidinhas Um negócio Cabe tudo aqui dentro Mesma coisa Quando eu vou comprar Cacareco na rua Ou na farmácia Vou comprar roupa Cabe aqui dentro Tá tudo certo Geralmente cabe, né? Ah, ou seja Falta alguma coisa também Em mim O que é que falta Pra sair de casa? Ah, os anéis Falta colocar os anéis Peraí, eu vou pegar meus anéis Já volto Inclusive, ó Pra quem quer ver meu look Hoje eu tô assim Com botão Eu tô com a Dr. Martens De plataforma Modelo Jaden Que eu comprei, inclusive Fiquei mostrando um vídeo de roupa, né? Sendo que eu sumi Da internet Aí eu não mostrei Foi nada Mas enfim Acho que agora eu tô pronto Pra sair de casa Fones de ouvido E paz Ah, cadê minha máscara? Pra pegar o metrô Já deixo um saco assim, ó Eu juro que Eu acho que é a primeira vez Na minha vida Que eu chego na estação Do King's Cross Aqui na plataforma Do Babá do Harry Potter Aqui pra tirar foto, ó E não tem ninguém Tem ninguém Ah, eu não sei Se é por conta da pandemia Ou se é por conta Do cancelamento, né? Da fome exagerada Eu comprei essa salada aqui Que vem Atum Salmão Camarão Os tofu Os negocinhos Cane Pepino Arroz embaixo Menina, é tudo Pra mim, viu? Tudo pra mim Só mostrar melhor Nesse ângulo aqui Porque eu tirei a tampa Aí vocês conseguem ver melhor Dá pra ver que ela é receadíssima Ó o arroz aqui embaixo, ó Tá vendo aqui que tem um arrozinho? É tudo, menina É tão bom Comer tão bom Tão bom Tão bom Eu não sei explicar Eu sinto Tensão Comendo E daí? Quando eu tava no Brasil Eu vi que vários YouTube Space Fecharam ao redor do mundo Aí eu fiquei Que história é essa? Aí O que eu ia aqui em Londres Ele ficava aqui na frente Assim, ó Aí eu vou dar uma passada lá na frente Pra ver se realmente fechou Ou se continua de pé E foi só um surto Que eu li assim na internet Porque eu vi que Como ficou muito tempo sem usar, né? Porque o pessoal tinha que ficar isolado No mundo inteiro É... Meio que perdeu a utilidade E aí a maioria dos eventos Começou a ser online, né? Porque tipo Tinha muito workshop De aprender a editar Iluminação Áudio Todo rolê Só que tipo assim Eu confesso que beleza Dá pra ver online Mas pessoalmente era muito melhor Que você pegava os equipamentos Mexia nas coisas tudo Eu acho que realmente fechou, véi Porque antes já tinha logo aqui na frente, ó Mentira! Meu Deus Que tristeza! Deixa eu ver se o Google fechou também Que hoje eu tô assim Fofoqueira, né? Só ver aqui Ah não, achei, achei Dá pra ver ali, ó Google Tá inteiríssimo Tá vendo? O Google Esse prédio aqui todinho É o Google Vamos lá fazer uma pesquisa Imagina a pessoa pedir pra entrar No prédio do Google Só pra... Só pra... Só fazer assim, hein? Só fazer uma pesquisa aqui No... Ai, que horror! Tem um rato morto aqui do nada, ó Minha gente, esse vlog Tá ficando muito aleatório E eu mal comecei Como é que o rato foi morrer aqui, hein? Não entendi, hein? O que é que eu tava falando? Me perdi Fiquei nervoso Ah, preciso me sentar Meu coração tá batendo A mil Esse lugar aqui pra mim É super nostálgico Porque todos os amigos Que vinha turistar em Londres Eu trazia pra cá Ah, eu tenho uma memória Muito carinhosa daqui Inclusive, isso aqui é tudo Grama fake, viu? Que eles botam durante o verão Acho que já já tira, inclusive Aí... Depois fica só um concreto Assim, no inverno Porque ninguém vai sentar aqui Quando vai nevando E chovando horror, né? Eu tenho uma memória muito afetiva Às vezes, assim Com momentos que não voltam Aí eu fico com vontade de chorar Será que é depressão? Ou é normal? Se sentir assim, às vezes? Ficar querendo chorar Por causa do... De coisas que passaram E não voltam Inclusive, saudade que eu tava, viu? Na época que eu vinha Não tinha esses banquinhos aqui, não A gente ficava, literalmente Na grama, assim Sentado Eu vou relaxar um pouquinho aqui, viu? Depois eu vejo onde é que tá meus produtos Depois eu procuro outra farmácia pra ir No momento, minhas costas estão muito felizes Sentadinha aqui, ó Encostadinha As perninhas cruzadas Dá pra ver? Eita, o ângulo todo errado Olha aqui, as perninhas cruzadas, ó Uma vez um cachorro Vi um pato Ele tava vindo com o dono aqui Andando Sendo que ele tava sem coleira Aí o pato Simplesmente Deu uma passada assim Uma mergulhada Se amostrando E o cachorro quis pegar o pato Aí ele mergulhou junto O dono ficou em choque, menina Pra poder tirar o cachorro de volta daí Foi o maior bafafá E eu só assim de longe, ó Só assim de longe, ó Fofocando Que eu sou fofoqueira Fico cuidando da vida de tudinho Ó, inclusive falando nos patos Não sei nem se aqui é um pato Mas era um desse aqui, ó Tá vendo lá? Só dá um zoom Eita Cadê? Tá focando? Ali, ó Aquelas cabecinhas brancas ali, ó Passando, tá vendo? Pronto, são eles Aí eu chamo isso aqui de pato Eita, eita Eita, eita Que é isso? Vou sentir Grosserinha, rapaz Uma hora dessa, relaxa Eu achei esse gelzinho aqui Da marca Make Up Obsession Nunca ouvi falar dessa marca aqui Porém, quando eu tava vendo a internet Era bom ver algum produto Que tivesse uma base assim Na composição É... Glicerina Ah, eu peguei esse aqui Transparente Vamos testar, né? Tá custando 6 libras Eu acho que tá um preço ok até A gente tá agora em um novo dia Só pra situar vocês Ontem, minha gente Eu juro Os meus músculos começaram a doer muito Minha perna Tipo, eu tava segurando a câmera A câmera aqui não pesa nada Tipo, ela é super leve Eu segurava assim pra fazer um take Meu braço acaba todo se tremendo assim, ó Aí eu... Meu Deus do céu Eu tô precisando Tô precisando descansar Aí eu disse Quando eu entrei na farmácia Eu... Disse não Deixa eu pegar logo aqui Tudo que eu preciso E voltei pra casa Gente, aí dormi Acordei Agora é um novo dia Aí eu vou mostrar pra tu As compras que eu fiz agora Vai mudar a sua vida Certo? Você precisa saber Tudo que eu comprei Os adorantes Os cotonetes Eu comprei a pomada do cabelo Que eu nem sei Né? Se essa aqui vai ser milhões Ela tem... Ela tem tipo cor A que eu usava Ela era meio em gel Assim, transparente Ah, tinha um cílio na minha boca Aí eu comprei também Essas rinhas de unha Porque as minhas foi Com Deus E o produto mais importante É o babado do Da sobrancelha Ele tá aqui Eu já tirei da caixa Certo? Porém Eu testei ele agora Pouco Certo? Já lavei a cara Mas enfim, eu testei Ele não tem A consistência Densa Que eu queria um negócio assim Passasse Puxasse o cabelo Pra ficar assim Entendeu? Ele é meio que um gelzinho Ele segura Ele seca Porém ele é meio Eu ia falar Sticky É grudento Eu tô ficando com um probleminha Viu? De troca de vocabulário Antes eu julgava o pessoal Que ficava nessa Nossa, esqueci Como é a palavra em português Às vezes eu esqueci Nas duas línguas Às vezes eu só lembro inglês Às vezes eu falo tudo em inglês E falo a palavra em português No meio Porque eu não lembro Como era em inglês Minha cabeça tá assim, viu? E olha que só são duas línguas Eu fico pensando Quem fala quatro Três Mas enfim Eu não curti muito Eu vou passar aqui Certo? Em câmera Pra vocês verem Eu vou chegar aqui Que eu vou ficar Pelo visual da própria Da própria câmera Ó Ele é um potezinho assim Tem um Dá pra ver? Uma leve Escovinha Na ponta Pega o produto E Dá-lhe Dá-lhe Porém ele não Sabe? Eu queria passar assim Ó E já ficasse tudo Tá Não é Não é Ele é ok Nota eu daria Cinco de dez Pra o objetivo que eu quero Mas outra coisa também Que eu comprei ontem Porque é o seguinte A minha bota Eu ralei ela, né? Eu arranhei ela Quando eu tava subindo a escada No metrô Tipo Quando o pé passou assim A menina foi no batente Eu só escutei um Aí eu Aí eu pensei Vou passar na própria loja Né? Dela E ver se eles têm alguma solução Aí eu comprei Isso aqui, ó Uma escova Lá na loja da Dr. Martens Pra pintear o cabelo, ó Tô brincando A escova E comprei Esse negócio aqui Que parece uma graxa Shoe polish Na cor preta Ai menina Eu nem sei como é que usa Inclusive Deixa eu dar uma linda aqui É, basicamente, ó Tem aqui Como se fosse uma tinta preta Fala pra você pegar um pouquinho Tô me sentindo aqueles caras Sabe que trabalha assim Na estação Pra deixar o sapato dos caras Tudo bonito Enfim O cara da loja Ele disse que eu preciso fazer Mais ou menos umas quatro vezes Tipo Ao longo Tipo hoje Depois outra Até cobrir Ele disse que como foi Um arranhão fundinho Que tanto que apareceu a parte branca Né? Ah, eu sei Já vamos lá Vou Passar aqui em cima Ó Ficou mais discreto Não ficou? Nossa Ficou super melhorzinho O negócio é ter paciência, ó Ter paciência De ficar, ó No maior que 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 Me acompanha lá no Insta, inclusive Arroba Duncan McKinda Eu mudei meu arroba lá Era Iconic Duncan Agora eu vou tomar o nome Normal Certo? Enfim Cheiro pra tu Eu vou terminar esse vídeo aqui Até o próximo vídeo do canal Cheiro, ó Cheiro Pulei aqui sua cara Viu? Agora, ó Eu vou terminar